O tipo sanguíneo negativo está com estoque baixo no centro de hematologia e hemoterapia do Piauí, o EMOP. Por isso, o EMOP reforça a importância da doação de sangue. A Bruna Leão tem mais informações. Bruna, boa tarde. Boa tarde, Saori Sato. Boa tarde, bancadistas. E a você que está em casa. O EMOP, nós estamos aqui hoje no EMOP porque está sendo realizada uma campanha para reforçar as doações de sangue, especialmente do fator RH negativo, ou seja, aquele sangue que seja A negativo ou O negativo, de todos os tipos. Porque os sangues de RH negativo estão em baixa no estoque neste momento e é um RH mais raro de ser encontrado. Então, o EMOP está fazendo esse reforço na campanha de doação, até porque o estoque é cíclico, uma vez que o EMOP abastece todos os hospitais da rede pública e privada aqui do Piauí. Ao meu lado está o coordenador do ciclo de sangue no EMOP, o Berdan Torres, que vai explicar para a gente melhor sobre esse assunto. Berdan, fala para a gente sobre a campanha, a importância das pessoas irem fazer suas doações em todos os hemocentros piauienses para ter esse reforço, para que o estoque não fique abaixo do que é necessário para atender os hospitais. Bom, o estoque hoje, aqui na Teresina, está um estoque regular, mas é um estoque que hoje nós podemos atender e amanhã, às vezes, não temos como atender. Então, a gente pede à população que venha fazer essas doações, principalmente do RH negativo, e para poder abastecer toda a rede hospitalar do estado do Piauí. Berdan, eu queria saber de você também sobre essa questão do estoque ser cíclico. Muita gente não sabe, mas é necessário que tenham essas doações regulares, até mesmo para que esteja sempre em um nível bacana o estoque, para que não falte sangue para quem precisa. doar sangue é, literalmente, doar vida. Isso, você fala, sangue é vida, e a população, em geral, doadores de sangue, vindo pelo menos duas vezes ao ano, não faltaria sangue no nosso estoque. Mas, infelizmente, há essa queda com relação à doação. Às vezes, isso é mito, mas assim a gente pede, crescidamente à população que venha comparecer ao hemó, principalmente nesses dias que nós estamos com o estoque crítico, principalmente do RH negativo. Mas, qualquer tipo de sangue, o doador pode vir, normalmente, fazer a sua doação. E também tem alguns critérios, né, para a pessoa poder fazer a sua doação. Como é que funciona todo esse processo? Sim, tem alguns pré-requisitos para a doação de sangue. Primeiramente, comparecer ao hemó com um documento oficial com foto, pesar mais de 50 quilos, estar em um bom estado de saúde, ter se alimentado bem, ter dormido nas últimas 12 horas, um sono bacana, beleza, e ter os pré-requisitos que só vindo aqui no hemó para poder tirar todas as duas doadores. Perfeito, muito obrigada, Oberdan. Lembrando que não funciona o hemop apenas aqui em Teresina. Tem vários hemocentros espalhados pelo Piauí. É só entrar no site, entrar lá no Instagram do hemop para conferir onde que você pode fazer a sua doação. O hemop faz essas campanhas durante todo o ano. Então, é só procurar as informações. Outras vezes, tem nos sites, tem na internet. E é isso, Sayuri. Eu volto com você. Uma boa tarde. Beleza. Beleza.